Pessoal, bom dia! A paz de Deus com todos! Pessoal, tô aqui já prontinha, já tomei meu banho, só não tomei um pretinho, viu pessoal? Porque hoje eu vou fazer exame de rotina, vou fazer exame de sangue e exame de urina, tá? Seis e meio eu vou pegar o ônibus que leva o pessoal daqui que trabalha na fábrica de costura na cidade aqui de Lupionópolis porque, como eu já falei aí, pra quem tá chegando agora às vezes não sabe, eu moro no Mairá, que é um distrito, né? Um patrimônio, né? É um distrito que pertence ao município de Lupionópolis, aqui no estado do Paraná. Então, pessoal, aí vai as mulheres que trabalham na fábrica de costura nesse ônibus, que o prefeito fornece pra vir pegar aqui os trabalhadores e as meninas que trabalham também em casas de famílias, né? Que são domésticas, secretárias, né? Como vocês preferirem aí. E eu vou lá agora de manhã fazer o exame de sangue no Laboratório Santa Helena de Lupionópolis, de sangue e de urina. É um exame de rotina, gente, que todo ano eu faço. No começo do ano eu fiz três exames de colesterol, triglicéride, de falta de vitamina D, falta de vitamina B. Todos esses exames eu já fiz no começo do ano, porque a gente tem que se cuidar, né, pessoal? Ainda mais nós, mulheres, que cuidamos da casa, que trabalhamos fora, né? Todas, né, tem que se cuidar, né, gente? Independente de qualquer coisa que você faça aí, você tem desgaste físico, né, canseira, você tem que se cuidar. Não é só trabalhar, né? Então é isso aí, eu vou lá. O que eu puder eu vou gravar pra vocês, tá? Mostrar pra vocês, tá bom? Então, se der pra mim gravar alguma coisa lá, eu vou gravar em frente do Laboratório Santa Helena, tá bom? E é isso aí. Então bora lá comigo, hein? Eu vou em jejum, pessoal, que tem que estar em jejum de oito horas aí, tá bom? Então, olha, chega lá, acabou de fazer o exame, se tiver um cafezinho lá, uma garrafinha, porque sempre nos laboratórios eles deixam a garrafinha, porque a gente vai em jejum. Depois que termina o exame, você vai lá e toma um cafezinho, né? Se não, eu vou tomar meu café em casa, depois que eu voltar pra mim, depois ir pro meu trabalho, tá bom? Hoje é sexta-feira, né, pessoal? Dia aí 18, né? De julho aí, ou 19 de julho aí, né, pessoal? Então é isso aí, sexto Brasil. Bora lá pra mais um vídeo aqui no nosso canal, tá bom? Deus abençoe a todos que estão chegando aí grandemente, os que estão aí também, que Deus abençoe grandiosamente. Gratidão a Deus e por vocês estarem aqui comigo. Compartilha, pessoal, meus vídeos aí pro nosso cantinho crescer mais, tá? Compartilha aí com seus amigos aí pra ajudar nós aqui, tá bom? Então é isso aí, bora lá, então. Vou mostrar pra vocês aqui, tá? O papel do Laboratório Santa Helena, o potinho que eu tô levando também, a urina, né, gente? Pra fazer o exame, tá bom? Não sei se eu vou mostrar lá, gente, furando o meu braço, porque eu não sei, né, se pode. É, às vezes nem pode tá mostrando aqui no YouTube, vocês sabem, né, essas coisas assim de agulha, essas coisas. Muitas pessoas não gostam de ver também, então a gente respeita isso também, tá bom? Agora são seis horas, eu já tô pra descer porque seis e meia passa o ônibus. Aqui, pessoal, ó, Laboratório Santa Helena aí, ó, em frente ao hospital, levar documentos. Olha aí, é isso aí, ó. A gente vai lá, né, tô levando ali os documentos. Aqui, gente, eu marquei meu nome, né, Creuza Nunes, porque, né, a gente entrega lá certinho, aqui tá a urina, né, gente? O xixi pra levar no potinho, né, eles fornecem o potinho, ó. Então a gente tá indo lá, tá? Então bora lá. São seis e vinte agora, tudo escuro, ó. Pessoal, tudo dormindo. Gente, sete horas tá dando escuro aqui no nosso Paraná, que é onde a gente mora, ó. Tô acabando de sair daqui, ó, de frente da minha casa. Ó, tudo escuro, tudo quietinho, pessoal, tudo dormindo. Tá um ventinho frio. Aqui já tem gente acordada, ó. Esse crarão que vocês estão vendo aí, as luzes, né, da rua, dos postes. Então bora lá. Já são seis e vinte e um, eu vou descer ali pra esperar o busão, viu? Ó, gente, que silêncio, só o barulho dos galos cantando, dos pássaros e o vento, né? Aqui tá um ventinho, aqui é a rua, ó. A gurita tá ali, ó. Vou ficar ali, tá vindo um carro lá embaixo, ó. Ali tem uma caçamba. Lá é o Cristo, ó. E lá tá escrito assim, eu amo Mairá. Deixa eu ver se foca lá pra vocês. Celular ruim, gente. Tudo quietinho. Mas é bonito o amanhecer, né, pessoal, né? O amanhecer é lindo, né? O sol vem vindo lá, ó. Já vem vindo lá, ó. Bem lá no final. Tá vendo aquele vermelhão lá no final, ó? Olha lá, ó. Aquele vermelhão lá no final é o sol que vem saindo dali. Agora é só ouvir o barulho dos pássaros, ó. Tem ninguém. Pessoal, um já saiu cedo pra trabalhar. Meu filho, pessoal, levanta três horas da madrugada, porque dez pras quatro da madrugada ele já tem que picar o cartão na empresa, tá? Na fábrica da Top Line, uma fábrica que faz embalagem pra bolos, panetone final do ano. Essas embalagens lindas aí que vocês encontram nos mercados, nas padarias, é... Sai dessas fábricas, né? Meu filho trabalha nenhuma dessa. Meu filho caçula. Então, ele levanta três horas da madrugada, gente. Pra tá indo trabalhar. O pessoal que mora aqui no Mairá trabalha no município de Lupeonópolis, porque as empresas, as indústrias, é tudo lá. Aqui... Aqui não tem indústria, gente. São oito quilômetros daqui pra lá. Ainda bem que os que têm carro vai de carro. Meu filho vai de carro, outros vai de carro. Mas as meninas que trabalham de doméstica, as que trabalham na fábrica de costura, elas vão com o ônibus que a prefeitura fornece pra vir buscar. Inclusive, tá pra chegar. Daqui a pouco chega, eu vou mostrar pra vocês. Aí lá eu vou ver se dá pra mim gravar lá um pouquinho no laboratório pra vocês, tá? Eu tô indo de ônibus pra voltar e depois ainda trabalhar. Porque eu trabalho na UBS aqui do Mairá. Olha que vermelhão pra lá, ó. Só vai... Logo o sol tá saindo aí. Ó, pessoal, o busão tá vindo ali já, ó. Esse aí é o busão amarelo que pertence à prefeitura, né? Eles estão vindo já, ó. Vou gravar, mostrar aqui pra vocês. É esse aí que vem buscar. Ah, não. Não é esse ainda. Esse é da saúde. Esse vai vir buscar o pessoal que vai pra Londrina, ó. Mas o outro já tá vindo atrás. Ó. Eita, busão. Agora o amarelinho... Esse, gente, que passou o primeiro é que vem buscar o pessoal que vai pra Londrina. Agora esse daqui é o que vem buscar as meninas que trabalham na fábrica de costuras domésticas, ó. Olha aí, que bonitinho, ó. Chegou. É nesse que eu vou, pessoal, ó. É nesse daí que eu tô indo, tá? Olha lá, o da saúde tá lá na frente. E esse de trás é o que leva as meninas que vai pra fábrica, trabalha de doméstica, tá? Graças a Deus, né, gente? Que o prefeito aqui fornece os ônibus pra buscar. Aqui não tem circular, mas eles fornecem o ônibus pra buscar. É isso aí. Aqui é a entradinha do nosso conjunto. E daqui a pouco eu vou desligar e vou entrar dentro do ônibus e lá eu gravo mais pra vocês, viu? São seis e vinte agora. Tudo escuro, ó. Pessoal, tudo dormindo. Gente, sete horas tá dando escuro aqui no nosso Paraná, que é onde a gente mora, ó. Tô acabando de sair daqui, ó, de frente da minha casa. Ó. Tudo escuro, tudo quietinho, pessoal. Tudo dormindo. Tá um ventinho frio. Aqui já tem gente acordada, ó. Esse crarão que vocês estão vendo aí, as luzes, né, da rua, dos postes. Então, bora lá. Já são seis e vinte e um, eu vou descer ali pra esperar o busão, viu? Ó, gente, que silêncio, só o barulho dos galos cantando, dos pássaros e o vento, né? Que tá um ventinho aqui, aqui é a rua, ó. A gurita tá ali, ó. Vou ficar ali, tá vindo um carro lá embaixo, ó. Ali tem uma caçamba. Lá é o Cristo, ó. E lá tá escrito assim, eu amo Mairá. Deixa eu ver se foca lá pra vocês. Celular ruim, gente. Tudo quietinho. Mas é bonito o amanhecer, né, pessoal, né? O amanhecer é lindo, né? O sol vem vindo lá, ó. Já vem vindo lá, ó. Bem lá no final. Tá vendo aquele vermelhão lá no final, ó? Olha lá, ó. Aquele vermelhão lá no final é o sol que vem saindo dali. Agora é só ouvir o barulho dos pássaros. Tem ninguém. Pessoal, um já saiu cedo pra trabalhar. Meu filho, pessoal, levanta três horas da madrugada, porque dez pras quatro da madrugada ele já tem que picar o cartão na empresa, tá? Na fábrica da Top Line. Uma fábrica que faz embalagem pra bolos, panetone final do ano. Essas embalagens lindas aí que vocês encontram nos mercados, nas padarias, é... Sai dessas fábricas, né? Meu filho trabalha nenhuma dessa. Meu filho caçula. Então, ele levanta três horas da madrugada, gente, pra tá indo trabalhar. O pessoal que mora aqui no Mairá trabalha no município de Lupionopo, porque as empresas, as indústrias, é tudo lá. Aqui, aqui não tem indústria, gente. São oito quilômetros daqui pra lá. Ainda bem que os que têm carro vai de carro. Meu filho vai de carro, outros vai de carro. Mas as meninas que trabalham de doméstica, as que trabalham na fábrica de costura, elas vão com o ônibus que a prefeitura fornece pra vir buscar. Inclusive, tá pra chegar. Daqui a pouco chega, eu vou mostrar pra vocês. Aí lá eu vou ver se dá pra mim gravar lá um pouquinho no laboratório pra vocês, tá? Eu tô indo de ônibus pra voltar e depois ainda trabalhar, que eu trabalho na UBS aqui do Mairá. Olha que vermelhão pra lá, ó. Só vai... logo o sol tá saindo aí. Ó, pessoal, o busão tá vindo ali já, ó. Esse aí é o busão amarelo que pertence à prefeitura, né? Eles estão vindo já, ó. Vou gravar, mostrar aqui pra vocês. É esse aí que vem buscar. Ah, não, não é esse ainda. Esse é da saúde. Esse vai vir buscar o pessoal que vai pra Londrina, ó. Mas o outro já tá vindo atrás. Ó. Eita, busão. Agora o amarelo, esse, gente, que passou primeiro é que vem buscar o pessoal que vai pra Londrina. Agora esse daqui é o que vem buscar as meninas que trabalham na fábrica de costuras domésticas, ó. Olha aí, que bonitinho, ó. Chegou. É nesse que eu vou, pessoal, ó. É nesse daí que eu tô indo, tá? Olha lá, o da saúde tá lá na frente e esse de trás é o que leva as meninas que vai pra fábrica, trabalha de doméstica, tá? Graças a Deus, né, gente? Que o prefeito aqui fornece os ônibus pra buscar. Aqui não tem circular, mas eles fornecem o ônibus pra buscar. É isso aí. Aqui é a entradinha do nosso conjunto. E daqui a pouco eu vou desligar e vou entrar dentro do ônibus e lá eu gravo mais pra vocês, viu? Ó, pessoal, já cheguei aqui no Pionópolis. Já tô indo aqui, desci ali do ônibus. É bem cedinho ainda, viu? Acho que nem é nem sete horas ainda. Agora eu vou ali, ó, no laboratório fazer o exame. Tá tudo tranquilo. Pessoal aqui hoje não tá muito na ativa não, hein? Quietinho. Bora lá chegar aqui no laboratório. Fazer o exame. Bora lá fazer o exame. Chegando aqui, ó. Eita lasqueira. Agora eu vou virar ali pra vocês, pra mostrar. Tô chegando aqui na rua do hospital, aqui, ó. Tá bem fresquinho, gente. Não tá aquele frio, mas tá bem fresquinho hoje, hein? Bora lá. Olha lá, o hospital é ali, ó. Tá meio escuro, assim. Gravando aqui, ó. Ó, o hospital é ali, ó. Vocês estão vendo lá o hospital, a ambulância, o hospital aqui, ó. Aí. E aqui eu tô chegando no laboratório. Laboratório Santa Helena. Acabei de chegar aqui, ó. Já tá aberto, ó. Aí, ó. Laboratório Santa Helena. Vamos lá fazer o exame, né? Pessoal, tô entrando aqui, ó. No laboratório Santa Helena. Olha como é que ficou lindo aqui, ó. Mudaram tudo aqui. O espaço ficou mais grande, mais amplo, ó. Cadeira tudo moderna. Aqui, ó, é a parte da recepção, ó. Onde as meninas atendem, né? O pessoal que vem, que tem mais cadeira, ó. Tá vazio, gente. Porque hoje tá mais tranquilo, a moça falou. Né? Olha aí que legal. Aqui é a parte da recepção. Olha que lindo, gente. Bem, bem moderno, ó. Olha aí. Que legal, viu? Relógio lá, ó. Olha aí que legal. É isso aí. Ficou bem bacana, viu? Gostei. Ali tem uma janela bem grande, ó. Pra ventilar. Nossa, ficou da hora o laboratório aqui. Aqui tem cafezinho, ó. Pra depois que a pessoa faz o exame, vem em jejum, né? Aí tem um cafezinho aqui, ó. Bolachinha. Pra quem toma lá, ó. Tem a docil, né? Pra quem é diabético, ó. Eles têm atenção até com isso. Tá vendo, ó? Legal. Aqui tem a máquina de café. Lixinho. Tudo organizadinho. Ali é onde pode descartar os copos. Aqui tira a senha, né, pessoal? Porque tem vez que às vezes chega aqui, tem bastante gente. Aí pra não dar... Pra ficar tudo assim, ó, de certinho. Pra ninguém passar na vez de ninguém. Aí tira a senha aqui pra ficar bem organizadinho, ó. Perfeito, né? Aqui é a entrada. E aqui, ó. Tem os banquinhos aqui fora. Porque às vezes tá cheio aqui dentro. Alguém quer sentar aqui fora, né? No calor. Agora no frio o pessoal entra tudo aqui dentro, né? Mas no calor, né? Prefere ficar aqui, ó. Tem banco dos dois lados. E bem em frente é o nosso hospital aqui do município de Lupionópolis, ó. Que legal. É isso aí. Pessoal, já cheguei em casa. Agora eu tô aqui tomando um café. Um café bem reforçado. Já tô descendo pra UBS pra mim trabalhar. Começar nosso dia aí na sexta. Graças a Deus. Tomei um cafezinho lá no laboratório. Que lá tem bolachinha, cafezinho. Só que eu não quis comer bolachinha lá, né? Porque de manhã eu não gosto de comer nada, assim. Só quando vai ficando mais à tarde que eu gosto de comer. Mas passei em casa agora, né? Que eu cheguei. E tô aqui tomando um café reforçado pra me descer pro meu trabalho. Vou mostrar aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de conhecer aí. Laboratório ali da nossa cidade onde a gente faz exames, tá? Em frente ao hospital. O que eu pude, eu gravei lá pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e compartilha bastante aí, tá? Não mostrei assim ela tirando sangue, pessoal. Porque muitos não gostam de ver. E às vezes o YouTube também nem aprova aí, né? Então eu não quis mostrar, tá bom? Mas tirou uns quatro tubetes, assim, de sangue, né? Pra fazer vários exames. Então a gente tem que se cuidar, né, pessoal? É isso aí. Vou mostrar aqui o meu cafezinho que eu tô tomando pra vocês. Gente, ó. Ovinho com banana. E, ó. Café pretinho saindo. Fumaça aí acabado de passar, ó. E aqui também, ó. A gente tem um queijinho, gente, tá? Um queijinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra vocês verem. Deixa eu ver. Olha aqui, gente. O queijinho, ó. Queijo Minas padrão aí, ó. Que delícia. E é isso aí, Brasil. Bora lá tomar esse cafezinho pra gente trabalhar bem com sustância. Bem fortinho aí pra aguentar o dia na pauleira. Deus abençoe a todos. Compartilhe, se inscreva, deixa seu comentário. Veja. Me fala aí o que vocês achou do laboratório lá. Opa. Quase que eu esbarro aqui na xícara. Tá? Bem organizadinho. Eu gostei, gente. Ficou bem organizadinho, tá? Eles modernizou bem as cadeiras lá. Eu amei, tá? Beijo grande. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. Assim, se o nosso Deus permitir. Tchau.